Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o longo Evangelho de hoje é uma controvérsia de Jesus com os fariseus, os doutores da Lei a respeito de onde vem a autoridade de Jesus ao expulsar os demônios, eles acusam Jesus de expulsar com o poder de Beelzebú, Jesus, no entanto, diz que expulsa com o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, agora, logo em seguida, Jesus faz uma aplicação que é importante para a nossa vida e é o seguinte, Jesus descreve a situação da libertação da qual nós fomos os beneficiários, vem um homem mais forte, que é Jesus, e expulsa Satanás e os seus demônios, nós somos os libertos, nós fomos libertados desse poder opressor, só que isso não significa que nós não tenhamos que ser vigilantes, devemos redobrar a nossa vigilância. Número um, porque essa batalha está aí desde o princípio, você vai lá no capítulo 3 do livro do Gênesis e você vê com toda clareza que existe uma inimizade e uma inimizade instituída por Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, essa batalha está lá, Jesus vence Satanás e, claro, em todo o batismo, em toda pessoa que verdadeiramente se confessa e se arrependem dos seus pecados, existe uma vitória de Cristo que nos liberta do poder demoníaco, mas Jesus adverte e diz o seguinte, nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito que foi expulso vai por lugares desertos, tenta entrar de novo, não consegue porque encontra a casa arrumada, então ele procura outros sete Espíritos piores do que ele e entrando, estalam-se aí e no fim este homem fica em condição pior do que antes. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da apostasia, ou seja, Jesus está falando de um cristão que foi liberto do poder do demônio, mas abandona a fé e volta ao seu velho patrão, seu velho senhor, é como se o filho pródigo, depois que ele volta para a casa do pai, o pai mata o novilho gordo, faz festa para ele, o filho pródigo começasse a sentir falta, poxa vida, era tão bom quando eu estava lá cuidando dos porcos do meu velho patrão e queria comer comida de porco, ou seja, é um retorno à vida velha e aqui nós vemos nessa advertência de Jesus uma explicação da nossa sociedade atual, claro, muitas vezes nós ouvimos falar e até eu mesmo já usei essa expressão muitas vezes dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade neopagã, ou seja, assim como os apóstolos no passado tinham que evangelizar e tinham diante dos olhos uma sociedade pagã, nós também estamos na mesma situação dos apóstolos porque temos uma sociedade pagã, mas olhando para este Evangelho de Jesus nos vem uma luz que mostra uma diferença, nossa situação é pior do que a situação dos primeiros apóstolos, por quê? Porque eles tinham diante de si uma sociedade que nunca tinha sido cristã, ou seja, uma sociedade verdadeiramente pagã, enquanto nós temos diante de nós uma cultura apostática, ou seja, uma cultura apostatou, uma cultura que já foi cristã, mas não cuidou, não cuidou do tesouro precioso da fé e os demônios que antes atormentavam o mundo pagão agora são muito mais numerosos e fortes, de fato, no fim de Jesus, a condição desse homem fica pior do que antes, porque são outros sete demônios poderosos, mais poderosos que ele, ou seja, nós já fomos cristãos, claro, não falando nem de mim e nem de você que está ouvindo essa homilia, que graças a Deus temos fé, mas a cultura nossa já foi cristã e então, para evangelizar nós encontramos realmente uma dificuldade maior, porque há demônios mais fortes instalados e a condição da sociedade tornou-se ainda pior, mas se Deus permite isso é porque este que é o mais forte de que todos Jesus quer nos ajudar nesta batalha, então coragem, vamos lá, se você tem fé, vigilância para não cair na apostasia, mas se você vê que outros irmãos já caíram na apostasia, não vamos desistir, no final, a vitória será de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.